O Tamper Tavage é um suplemento pré-treino formulado pela How Nutrition e criado pelo 4x Classic Mr. Olympia, Sibam. Vamos dar uma olhada nos detalhes. Ingredientes Cada porção contém 6.000 miligramas de L-citrulina, que ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo e a vasodilatação, proporcionando um melhor pump muscular durante o treino. Com 6.400 miligramas de beta-alanina por porção, este aminoácido ajuda a reduzir a fadiga muscular e a melhorar o desempenho durante exercícios de alta intensidade. O Tamper Tavage contém 5.000 miligramas de creatina, que é conhecida por aumentar a força, a potência e a recuperação muscular. Cafeína Anidra Cada porção contém 400 miligramas de cafeína, proporcionando energia e foco para o seu treino. Avaliações de usuários Alguns usuários relatam que o sabor é agradável e que o produto dissolve facilmente em água. A energia e o foco proporcionados pelo Tamper Tavage são elogiados, permitindo treinos intensos sem fadiga. Alguns mencionam um pump muscular incrível. Se você está buscando um pré-treino com ingredientes eficazes e uma dose sólida de cafeína, esse pré-treino pode ser uma excelente escolha para elevar o seu treino. Se você está buscando um pré-treino com ingredientes eficazes e uma dose sólida de cafeína. Se você está buscando um pré-treino com ingredientes eficazes e uma dose sólida de cafeína. Se você está buscando um pré-treino com ingredientes eficazes e uma dose sólida de cafeína.